O carro pegou fogo após a colisão. O acidente aconteceu no período da tarde na BR-153 KM-238, sentido Araguaína. Segundo o Corpo de Bombeiros de Colinas, quando a equipe chegou ao local, o carro já estava completamente tomado pelo fogo. Em seguida, o incêndio passou para a vegetação. O veículo de passeio teria rodado na pista e colidido com outro carro. Em seguida, pegou fogo. O motorista sofreu escoriações e foi conduzido para o hospital de Colinas. Fomos acionados a atender uma ocorrência de colisão entre dois veículos leves na BR-153, mais precisamente no KM-238, onde um desses veículos veio a se incendiar. Já no local, iniciamos o combate ao veículo incendiado. Logo após develarmos este incêndio, iniciamos o combate às chamas que se alastrou pela vegetação das margens das rodovias. Logo após a chegada da equipe do ABS-R, do resgate, a vítima foi atendida. A mesma tinha apenas um ferimento, um corte leve na região temporal e foi encaminhada ao hospital de Colinas para avaliação médica. E demos por encerrada a nossa ocorrência. Daí, coletamos informações que este veículo leve da marca Toyota veio a rodar na pista e colidir com uma caminhonete F-350. O ocupante da F-350 não sofreu nenhum ferimento e ficou no local aguardando a perícia. A polícia militar fez a segurança do perímetro.